Com a eliminação do Brasil na Copa do Catar, algumas lojas em Porto Velho já trocaram 100% das vitrines para roupas e itens voltados para o fim de ano. Davi Matos tem mais detalhes. As comemorações mais aguardadas do ano estão batendo na porta. Então, já é hora de comprar roupas para o Natal e Ano Novo. E a procura por itens que simbolizam esses momentos aumentam ainda mais no comércio local. Dias atrás, só se falava na seleção brasileira. Mas com a sua eliminação na última sexta-feira, o assunto já é outro. E algumas lojas aqui de Porto Velho já trocaram 100% a vitrine por clima natalino. E a gente vai descobrir agora qual a expectativa dos comerciantes para esse fim de ano. Acabou o jogo, a gente automaticamente já começou a guardar algumas coisas e no outro dia a gente finalizou. Ainda tem algumas coisas, mas bem pouco. A maioria já foi guardada. Automaticamente já estava com as duas. Estava já a Copa, que era do Brasil, e o Natal. Tiramos a maior parte do Brasil, agora está o foco total para o Natal e o Ano Novo também. O Jefferson Araújo tem uma loja na Amador dos Reis, zona leste de Porto Velho. Ele conta que mesmo antes da seleção brasileira perder, a procura por roupas para o Natal e Ano Novo já era grande. E hoje todo o seu estoque é exclusivo para o fim de ano. A gente estava no clima de Copa, né? Só que infelizmente não foi dessa vez. Próxima vez aí a gente vai torcer para o Brasil ganhar, né? E agora a gente está no clima de Natal. Natal e Ano Novo a gente já está super reforçado aqui, já com bastante mercadoria e novidade. O seu Rosinaldo Nascimento tem uma loja de roupas há mais de seis anos. Ele contou que as vendas durante os jogos da seleção brasileira foram tão boas que todas as camisas foram vendidas. E agora os clientes já estão à procura de roupas vermelhas, que segundo ele é a cor do Natal. Se eu tivesse mais estoque de camisa amarela, eu não venderia mais. Então o meu estoque acabou. No último jogo já tinha acabado o meu estoque de camisas da seleção. Nós já estamos preparando a vitrine com vermelho, com as cores de Natal. E depois do dia 25 nós vamos preparar a vitrine para o Réveillon, que é o amarelo, o branco, essas cores que mais saem para o Réveillon. E no Natal o que mais sai é a roupa vermelha. E nas ruas é cada vez mais comum encontrar consumidores à procura dos itens, principalmente roupas. É o caso da dona Graciette Carvalho, que todo ano faz questão de estar bem vestida no fim de ano. E agora com essa eliminação, o foco e o clima é natalino? Natalino, com certeza. Pode usar muito vermelho? Muito vermelho, verde. É aí. Será que está tendo saída da camisa da Argentina, Mery Santos? O pessoal está comprando? Será que tem notícia disso em algum lugar? Acho que sim, hein? Tem, né? Tem. Se eu tivesse aí, se eu encontrar uma camisa da Argentina dessa aí, eu compro. Compra? Estou torcendo para a Argentina. Na final vai torcer para a Argentina? Vou torcer para a Argentina. Eu também estou torcendo para a Argentina. Você também? Também. Ah, que legal. Você acha que eu vou usar uma do Grêmio, que é parecida? Calma, menos. É parecida com a da Argentina, né? Menos. Aí eu falo, estou torcendo para vocês. Última vez que ela torceu para o Grêmio, o Grêmio caiu na segunda divisão. Não. Vocês viram a sorte que ela dá. Olha, eu já posso adiantar que a França será campeã. Talvez eu não esteja tão torcendo assim para a Argentina.